Fique só do lado esquerdo, viu, Antônio? Em 200 metros... É bom porque ele avisa, né? É. Em 200 metros, fique só do lado esquerdo, viu, rapaz? Ah, foi? É. Acho que ele vai pegar a merda. É. Aí ele falava assim, eu avisei, eu avisei, olha a polícia aí. Eu avisei. Fique só do lado esquerdo, viu, Antônio? Olha ela aí, olha ela aí, eu não disse? Eu não disse que ele tá aí? Ah, é um saco isso. Ah, achei engraçado. Agora esse aqui, ele diz assim, ó. Tem policia na frente do Júnior. Vira direita aí, Júnior. Ah, Júnior. Direita aí, Júnior. Em 800 metros, vira direita aí, Júnior. Vixe, melhor do que aquele GPS que eu trabalho. A mulher fala as ruas lá, tudo errado. Eu dou risada. Eita, pô.